Sérgio Mello, construtor de empresas, ex-presidente do IBF Nacional, perspectiva do país desde o começo do ano, qual é economicamente? Infelizmente as perspectivas não são as melhores, porque nós estamos saindo de um ano que não foi bom, de um ano anterior que foi pior ainda, e as perspectivas para 2014 não são das melhores, exatamente porque não se está fazendo o dever de casa. Enquanto nós não decidimos, como governantes, decidimos para valer que infraestrutura é necessária, que educação é necessária e que se dedique para valer nessas duas principais questões, nós não conseguiremos ter condições suficientes para crescer de uma forma sustentável. Eu acredito que o ano de 2014 vai ser um ano razoável, comparado com o que poderia até ser pior, e isso se dará por conta das eleições. A eleição vai dar um jeito, o Brasil ainda crescer algo em torno de 2%, 2% e qualquer coisa, mas é um ano muito ruim ainda diante daquilo que nós temos capacidade de crescer. O dever de casa são os cortes dos gastos públicos? Exatamente, há um excesso de gasto público, um baixíssimo investimento, e principalmente para investimento importante, investimento em infraestrutura, que o Brasil, infelizmente, insiste em não dar prioridade. Mântega deveria continuar ainda? Olha, eu acho que o que importa o Mântega, o que importa é uma política nacional. O Mântega, ele realmente está aí para dar previsões, e na maioria das vezes erradas, mas não afeta. O problema não é o ministro, o problema é uma política global, uma política nacional, uma política que tenha como meta, principalmente a educação, para que a gente possa ter uma base para crescer no futuro, e um apoio fortíssimo mesmo nos gastos com infraestrutura, que não são gastos efetivos, como é o gasto da máquina pública, mas um gasto em investimento. Obrigado.